Essa pergunta é interessante aqui. 80% no TRT 18. Foco só em questões no TRT 12 ou releio a lei seca? Não tem que ser uma coisa ou outra, tá entendendo? Como é que você faz para elevar o seu percentual de acertos? Você não é só fazer questões e não é só ler a lei seca. A principal coisa para você elevar o seu percentual de acertos em provas e concursos é você entender onde que estão esses 20%. Porque se você está acertando 80%, você está errando 20%. E onde que estão esses 20%? Não adianta você estudar da mesma forma que você sempre estudou, gastar o mesmo tempo que você sempre gastou, fazer as mesmas coisas que você sempre fez, porque você vai ter os mesmos resultados que você sempre teve. É isso que as pessoas não entendem. Sair do zero para chegar no 80% em provas de tribunal é mais fácil do que sair dos 80% para chegar nos 90%, que é o que faz você ser aprovado em provas de tribunais. Por quê? Porque sair do zero para os 80% é só fazer aquele estudo que a gente sempre fez em colégio, faculdade. Lê, 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 lê. Aí você vai fazer aquela nota de massa, que é o que eu chamo de 42, 43, 44, 45, de 60. É a nota de massa, é a nota que a maioria das pessoas fazem. Nota de pessoas que se dedicaram, não é a nota de pessoa que não se dedicou, é óbvio que se dedicou para caramba, mas que não sabe o feeling, não sabe o a mais, o que está faltando para você ser aprovado, que é a pimentinha. Ele se dedicou, se esforçou, mas está faltando alguém chegar e dizer assim, peraí, tá, você fez 80% da prova, mas e os 20? Onde é que tem esses erros? Vamos mapear esses erros. Vamos pegar uma planilha. Vamos mapear aqui onde é que você está errando, em cada matéria, onde é que são os seus erros. Em direito constitucional, olha, você está errando muito aqui a parte de poder judiciário, a parte de, sei lá, competências do STF. Olha, aqui em direito administrativo, você está errando muito atos administrativos, o resto você está bem. Então, para que você pega uma hora e meia de direito administrativo sair fazendo questão como se não houvesse amanhã sem nenhum planejamento? Não dá para eu falar isso. Então, quando eu respondo uma questão dessa, do tipo, que está se perguntando aqui, 80% do TRT 18, foco só em questões? Ou relear a lei seca? Eu não tenho como responder isso sem saber em que são esses 20. Porque aí, sabendo em que são esses 20, quando eu for fazer, quando eu tiver separado o meu tempo para direito administrativo, sabendo onde é que eu estou errando mais, aí eu vou... Eu não vou nem só fazer questões e nem vou só ler a lei seca. Se precisar, e eu estiver muito bem, por exemplo, em todos os outros pontos, mas estiver errando muito em atos administrativos, exemplo, cara, eu sou capaz de reler o PDF todo de novo de atos administrativos, de ver as videoaulas todas de atos administrativos, de ler um livro, de ler um... Esse livro aqui da Maria Silvia, está aqui embaixo, está atrás da placa aqui, da Maria Silvia Zandela de Petro, pegar só o capítulo de atos e vou ler todo. Por quê? Porque é aqui que eu estou precisando melhorar. E aí, depois eu vou fazer muita questão de atos e tentar melhorar nisso. Agora, se eu não tenho nenhum planejamento, se eu não sei onde é que eu estou errando, se eu não sei para onde é que... Assim, onde é que estão esses 20%, não adianta de nada. Então, a primeira coisa para você elevar o seu percentual de acertos, sair dos 80% para os 90%, sair da nota de massa para a nota de alguém que tem muita chance de ser aprovada em concurso tribunal é eu preciso tirar, eu preciso extrair as informações de cara, onde é que eu estou errando mais? E ter isso planilhado. Não é tipo assim, achismo. Não é, ah, eu acho que eu sou pior em atos aqui. Eu acho que eu sou pior em... Não. É tipo assim, ter isso, mas só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o nosso cronograma do TRE Brasil. Então, essa aqui é a nossa área de membros do TRE Brasil. Vocês deram uma olhada aqui, tem um bônus aqui, que é a super planilha, planilha de controle. E aí tem um como utilizar aqui. Como eu estava falando para vocês, o que eu expliquei aqui para vocês em relação àquela aula de... Em relação a como romper os 70%, 80%, está tudo descrito aqui nessa aula aqui, só que é uma aula de 34 minutos de conteúdo sobre como romper a barreira dos 70%. Então, assim, é muito conteúdo, não tem como eu passar aqui em 5 minutos. Mas só para vocês terem uma ideia de o quanto de coisa que tem aqui dentro da área de membros. E aqui tem uma planilha de controle. E aí eu vou mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, ver se eu consigo abrir ela aqui, porque como eu estou no Mac, é meio ruim aqui de fazer as coisas. O Mac é todo cheio de frescura. Não é simples igual... igual as outros computadores. Mas eu acho que eu consigo abrir pelo Numbers aqui. Deixa eu ver. Não. Não. Não rolou. Pô, eu queria mostrar para vocês isso aqui, velho. Deixa eu ver se eu... Ah, eu consigo mostrar pelo... Eu consigo mostrar pelo vídeo que o Hugo fez mostrando como é que funciona. Ó. Dá para mostrar... Dá para mostrar pelo vídeo do... Ó. Só para vocês verem aqui, dá para mostrar aqui, ó. Deixa eu te fechar. Ó. Essa aqui... É a nossa planilha... Só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a nossa planilha de controle de acertos e erros em cada uma das matérias do edital do UTR Unificado. E aqui você tem questões realizadas, questões certas, questões erradas, o percentual, e ele vai ficando, tipo assim, vermelhinho aqui nas matérias que você está errando mais, vai ficando mais laranjinha nas matérias que você está errando um pouco menos, amarelinho nas matérias que você está ok e verde nas matérias que você está bem. Tem de todas as matérias e de todos os assuntos. E um dos segredos para você elevar o seu percentual de acertos é você ter esse tipo de controle aqui. Ah, precisa ser essa planilha aqui, Matheus? Não, não precisa ser essa planilha aqui. Essa planilha aqui a gente dá de bônus para o pessoal. Mas, você precisa ter um controle como esse. Se você não tiver um controle como esse, vai ficar muito difícil. por quê? Porque você vai estudar como eu disse. Você vai ter um tempo limitado porque todo mundo tem um tempo limitado estudando para concurso e você vai fazer pelo achismo. Ah, eu acho que eu estou mal nessa disciplina aqui. Eu acho que eu estou mal nesse ponto específico aqui. E aí não dá porque você tem um tempo limitado, você tem que gastar ele naquele ponto específico. Você já viu o básico de toda a matéria. Se você está fazendo 80% de acerto, você já viu o básico da maioria das disciplinas. o que você tem que saber agora é você focar. Então, você tem que ter esse nível de controle para sair, para elevar a percentual de acerto. Você acabou de assistir um dos cortes das nossas lives aqui da 123 Passei. E se você curtiu esse vídeo, tem muito mais aqui no canal. Então, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Inclusive, também, aqui nesse canal, nos links da descrição, a gente tem cronogramas completos para a maioria dos concursos que estão acontecendo ou vão acontecer. Então, confere aqui para ver se o seu concurso não está nessa lista. Ele provavelmente está. E além dos nossos cronogramas, a gente tem um curso completo que é o método Passei do zero ao avançado sobre como estudar para concurso passo a passo. Você vai ter a metodologia completa que me fez ser aprovado aos 22 anos em 15º lugar no TRT da 23ª região. Vou pegar pela sua mão e vou te ensinar a passar em concurso. Então, clica aqui embaixo para conferir e tamo junto.